Olá, está começando agora mais um AgroRecord. Fique com a gente para saber tudo o que acontece no agronegócio. Goiânia foi sede do Congresso Brasileiro de Tomate Industrial. É o maior evento da América Latina nesse ramo. O nosso estado é o maior produtor de tomate para processamento do Brasil. Aproximadamente 70% de todo o fruto cultivado no país está aqui. O Congresso reuniu produtores, pesquisadores e fornecedores de todo o Brasil. Até gente que ainda não está no mercado da produção de tomate industrial, mas que já estuda novidades para o plantio. É como se o defensivo químico que a gente usa hoje fosse uma bomba que a gente joga na lavoura. O que a gente está desenvolvendo é um jeito de ir na praga mais especificamente. É um sniper ali que só vai naquela praga específica e não mata os outros organismos. As inovações com o uso da tecnologia são cada vez mais uma realidade. O Eron é produtor de tomate industrial há 15 anos e trouxe da Califórnia, Estados Unidos, uma nova forma de irrigação, que é muito mais saudável para a planta e ainda economiza cerca de 20% de água em relação ao modo convencional de irrigar. Hoje eu tenho três projetos desses na fazenda. É uma área que não é muito grande, mas são três projetos que plantam 127 hectares de tomate. É uma técnica que você aproveita mais a água, você tem mais condições de usar menos defensivos, você tem condição de ter um fruto de melhor qualidade e consegue aumentar a produtividade até em torno de 30% nas áreas que a gente plantou. O que muita gente não sabe é que a produção do tomate industrial é totalmente diferente daquele tomate que vai parar lá na nossa mesa, compondo aquela salada que quase todo brasileiro ama. Até o processo de compra e venda é diferente. No caso do tomate que a gente come, o produtor primeiro planta, depois colhe, e aí vai parar lá no supermercado, na feira, e aí a gente compra. Já o tomate industrial é o contrário. O industriário é quem vai atrás do produtor. Então a gente contrata esse produtor, fazemos todo o fomento agrícola de fornecimento de insumos, assistência técnica, e aí a gente faz a aquisição desse produto mediante um contrato previamente estabelecido. E para essa relação entre o produtor e a indústria, o Congresso Brasileiro de Tomate Industrial veio em boa hora. Esse congresso é muito importante porque é o evento único que você consegue reunir todos os envolvidos na cadeia do tomate indústria, desde fornecedores de insumos, indústria, produtores. Então toda a cadeia está aqui representada, as empresas de semente, de muda, de prestação de serviço. Então toda a cadeia está representada e é muito importante essa troca de experiência entre os diversos segmentos do setor. Produtores rurais da região sul estão com dificuldade para escoar a produção. É que a GO 309, entre Itumbiara e Cachoeira Dourada, está um lamaçal terrível. Só parte do trecho foi asfaltado. Quem passa por lá acaba caindo no atoleiro. A região é rica em lavouras, principalmente de cana-de-açúcar e também em criação de gado. As propriedades rurais e esta usina multinacional de álcool às margens da estrada dão uma dimensão da importância do lugar. Olhando a GO 309 assim, parece uma rodovia normal, mas basta andar um pouco mais para a situação começar a mudar. Apenas uma parte da estrada foi pavimentada, cerca de 15 dos 31 quilômetros. Para quem se desloca de Cachoeira Dourada e Itumbiara, esses imensos paredões são os primeiros sinais que as obras da rodovia foram abandonadas faz tempo. O solo foi cortado ao meio para que fosse feita a pavimentação asfáltica, mas tem tempo que nenhuma máquina da Agetop passa por aqui. Seu José Palhares, que nasceu aqui, não entende por que a rodovia que existe há 50 anos ainda não foi totalmente pavimentada. Nós estamos aqui, como diz, sofrendo. Eu falo que o produtor rural é um, como diz, um constante sofredor, né? Mas é um assíduo trabalhador. Com a chegada das chuvas, a situação da estrada se agravou. Os buracos aumentaram e tem trecho que se transformou em um rio de lama. O barro deixou a estrada escorregadia e com vários pontos de atoleiros. O risco de acidentes aqui é grande. Escoar a produção com a estrada dessa maneira virou um dilema para os produtores. O caminhoneiro quer ganhar mais por causa da estrada. Sim, o risco dele é maior, né? De quebrar um caminhão, ter o desgaste do caminhão nele lá. Eu até entendo o lado deles, né? Ou que seja com custo mais alto, seja da maneira como for, a gente tem que providenciar o jeito de retirar a produção. Arrumar a estrada com as próprias máquinas foi uma maneira encontrada pela usina que citamos acima e pelos produtores para poder escoar a produção. A gente pede para os prestadores de serviço, que puxam a safra para a gente, os caminhoneiros, ter um pouquinho de paciência. Aí, na medida do possível, quando faz um só, a gente consegue escoar a produção e vai trabalhando dessa forma. As condições ruins de tráfego não são exclusividade da GO 309. As estradas vicinais próximas, que dão acesso a muitas fazendas da região, estão em situação igual ou até pior. Andar por aqui com tranquilidade somente os tratores. Nós encaramos o desafio, mas não fomos muito longe. A situação é essa que vocês estão vendo. A partir daqui fica difícil prosseguir. O Fábio é produtor rural aqui da região, é psicotor, sabe muito bem do que eu estou falando. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Islaio. Tudo bem, entre aspas, né? Porque enfrentar isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Infelizmente, estamos aqui na situação, abandonados, e não conseguimos nem escoar o nosso produto, nem ter livre acesso à cidade. Há quanto tempo você está meio assim, que ilhado aqui? Estou já aqui há sete dias, sem ter contato com a cidade e sem os nossos fornecedores conseguirem trazer os produtos necessários para a nossa produção. Fábio possui uma das maiores pisciculturas da região. Ele cria tilápias e todo dia tem que entregar cerca de 100 quilos de peixes para bares e restaurantes de Itumiara. Por conta dessa pausa, já acumula prejuízos. Essa semana é de uns 10 mil reais, mais ou menos. Já ficou atolado aqui? Muitas vezes. Uma vez por dia, no mínimo duas. Fábio gravou um vídeo de um desses atoleiros, que ele e a família tiveram que enfrentar. Evitar situações como essa é o que os produtores rurais da Estrada Velha de Cachoeira Dourada mais desejam. É isso que a gente espera, né? Que os órgãos públicos olhem para o produtor rural, valorizem o produtor rural, que somos nós que alimentamos a cidade. Com certeza, né? E a nossa produção, para buscar uma resposta, a assessoria da AGTOP informou que as obras na AGO 309 não terminaram por falta de dinheiro. A Prefeitura de Cachoeira Dourada não deu retorno sobre o assunto e sobre o problema das estradas vicinais. Agora a gente vai aqui para a nossa cotação, saber a tabela desta semana. Vamos saber aqui o preço. Soja Balcão, preço médio, saca de 60 quilos. Em Rio Verde, R$ 70,44. Em Cristalina, R$ 68. A variação negativa de 1,37%. E tem mais. Ó, a soja disponível. Preço médio, a saca de 60 quilos. Em Morrinhos, R$ 74. Cristalina, R$ 72,83. Variação negativa de 1,94%. Daqui a pouco eu mostro para você a nossa agenda para esta semana. E em Anápolis, um criador de cavalos decidiu investir na criação de cavalo árabe. A raça mais forte e imponente tem gerado lucro, não só com a venda dos animais adultos, mas de potros e sêmen. Vamos ver na reportagem do Zé Aurélio Mendes. O Aras existe há quase 30 anos. Fica em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. No início, a criação era de manga larga marchador. Mas o dono logo se encantou pelo cavalo árabe. Original da Arábia Saudita, foi muito usado por soldados em guerras. Ao contar as baixas, logo se via que a maioria dos sobreviventes usava cavalos árabes. O que mostra a principal característica desse animal, a resistência. De longe, a maior entre as raças. Ele também é exibido. Basta bater palmas para ele desfilar como se estivesse numa passarela. O cavalo árabe, você olha para ele, você já vê diferente de outra raça. Porque é um cavalo muito refinado, tem uma cabeça muito bonita, linda a cabeça dele. E você já olha para o animal, você já vê a seção de cauda dele levantada. Que se torna um cavalo árabe, entendeu? Muito metido, exibido. Qualquer coisinha ele já está empolgado, mostrando o que ele sabe fazer, entendeu? Um cavalo que represente bem a raça, pode valer até um milhão de dólares. Recentemente, um dos animais do Aras foi vendido por 600 mil. Esse cavalo é atualmente o mais valioso. É o Royal. Custa hoje 200 mil dólares. O reprodutor é um exemplo da raça árabe. Esse outro é o Femmes Decor. A inseminação deles vale entre 2.500 e 5 mil reais. Mas não é difícil ter um. Outros, por exemplo, saem bem mais em conta que os animais adultos. O meu patrão já está anunciando os cavalos aqui da nossa equipe, para poder os pequenos criadores fazendeiros adquirirem um cavalo na fazenda. Além da venda de animais em vários estágios de crescimento, e também a comercialização do sêmen, a fazenda oferece um outro serviço. É a chamada transferência de embrião, ou barriga de aluguel. O procedimento exige alguns equipamentos e um veterinário experiente. Já foi bem complexo no passado, mas hoje pode ser realizado com técnicas mais simples. Quando começou a técnica, a gente tirava o embrião da égua e colocava na receptora cirurgicamente. Hoje é tudo feito sem cirurgia. Então, basicamente, uma égua é inseminada ou coberta e, com uma média de oito dias, você tira esse embrião, que na verdade é uma montanha de células, e coloca numa receptora, que é o que o pessoal chama de barriga de aluguel. Mais conhecido como Guto, Carlos tem 30 anos de experiência. Ele explica que a procura pela barriga de aluguel tem crescido, porque representa ganhos para o criador. A égua dá um produto por ano, certo? Quando você tem uma égua de um potencial genético muito grande e a pessoa quer tirar mais produtos, então você lança a mão da transferência de embrião. Então, o cara quer dois potros, três, quatro no ano dessa égua, ele lança a mão dessa técnica. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Goiás é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar, derivados do açúcar e etanol no Brasil. Na safra 2018-19, a produção deve alcançar aproximadamente 71 milhões de toneladas. Diante disso, o Senar Goiás oferece 600 vagas para capacitação online e gratuita para quem quer trabalhar nessa área nos próximos meses. Quem vai explicar para a gente sobre essa oportunidade é o Fernando Couto, ele é gerente de educação formal do Senar Goiás. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Juliana. Que curso é esse? O que vai ser ensinado durante ele? Então, o Senar Goiás elaborou o curso Cultivo e Produção de Grãos a partir de uma demanda existente aqui no Estado, devido a ser uma cultura importante e, obviamente, traz grandes oportunidades de emprego aqui no Estado de Goiás. Dentro desse curso, trazemos uma abordagem completa sobre o cultivo da cana, desde conteúdos voltados para o preparo e conservação do solo, a produção de mudas, plantio da cana-de-açúcar, a nutrição dessa cultura, também o manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, o uso racional da irrigação, até a parte de colheita e logística da produção. Ou seja, o interessado vai ter uma visão ampla sobre essa cultura e estar melhor preparado para o mercado de trabalho nessa área. Agora, Fernando, conta para a gente até quando vão as inscrições e qual que é a dinâmica do curso? As inscrições, de imediato, oferecemos 600 matrículas que estão disponíveis agora no mês de dezembro para início imediato do curso, porém, ele terá continuidade, as matrículas ficarão abertas por período indeterminado e o interessado pode acessar o portal do EAD Senar Goiás, realizar seu cadastro, a sua inscrição e aguardar o início da turma, sendo que o site está aparecendo aqui no portal. Durante o curso, que tem 20 horas disponíveis durante 30 dias, durante esse período, o aluno vai ter todo o suporte de monitoria, de tutoria, para ele ter o melhor aproveitamento possível durante o curso até finalizar com sucesso e acessar seu certificado no próprio portal. A gente está falando desse voltado para a cana-de-açúcar, mas tem outros cursos disponíveis, né, Fernando? Sim, ao todo, a Educação à Distância do Senar Goiás conta com 27 cursos em temáticas variadas e importantes aqui para o Estado de Goiás. Além de cursos na área de gestão, na área de empreendedorismo, temos outros intimamente relacionados a este cana-de-açúcar, como Cultivo e Produção de Grãos, que é uma importante cultura aqui no Estado de Goiás, e também cursos sobre agricultura de precisão, que traz as últimas tecnologias voltadas para a agricultura, para o aumento da eficiência e da produtividade das culturas. Ou seja, a gente dá condição do aluno finalizar um curso e continuar adquirindo conhecimento através de outros cursos dentro do próprio portal. Praticamente não se qualifica só quem não quiser mesmo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. O Senar Goiás é sempre muito bem-vindo aqui no AgroRecord, traz sempre oportunidades de cursos novos. Obrigada, viu, Fernando? Obrigado, estamos à disposição. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, você sabia que existe produção de maçã e pera em Goiás? São frutas que são produzidas em regiões de clima mais frio, mas um dentista e a esposa dele resolveram investir nessa produção em pontalina, e olha que está dando muito certo. É já, já! Já voltamos com o AgroRecord. E uma nova norma do Ministério da Agricultura proíbe a venda de frutas e verduras fora dos padrões de qualidade. Os comerciantes têm seis meses para se adequar. Nada de frutas e verduras amassadas, sujas e muito menos apodrecendo nas bancas de venda. Produtos estragados em supermercados e verdurões estão com os dias contados. Pelo menos é o que pretende o Ministério da Agricultura. Desde o dia 16 de novembro está proibida a venda de hortaliças fora de padrões de qualidade estabelecidos pelo governo. O produto deve estar inteiro, livre de mau cheiro, firme, limpo, sem pragas visíveis a olho nu. Essa norma visa especialmente tirar as podridões do mercado, tirar produtos passados, tirar produtos verdes, tirar produtos com danos profundos. Por enquanto, cabe ao consumidor fazer essa escolha, essa análise dos produtos, frutas e hortaliças, para escolher o que ele acha que tem qualidade e que está bom para o consumo, para levar para casa. Deixando o que está inadequado de fora. Mas a intenção do Ministério da Agricultura é evitar que aqui, na venda final ao consumidor, apareçam produtos como essa manga aqui, por exemplo. Ela já está podre, ela já está bem inadequada e longe dos padrões de qualidade. As normas foram criadas para atender exigências do mercado internacional e também garantir maior qualidade dos produtos ao consumidor brasileiro. O auditor fiscal do Ministério da Agricultura explica que as regras são abrangentes para frutas e hortaliças e tem requisitos mínimos para todos os produtos. O principal deles é a ausência de podridão nos vegetais. O risco é que o consumidor pode levar para casa um produto com uma podridão, que pode contaminar um outro, a contaminação cruzada. O valor nutritivo desse produto também fica prejudicado. Os comerciantes têm seis meses para se adequar. E a fiscalização deve focar, sobretudo, nas centrais de abastecimento, hipermercados e verdurões. As normas hoje também, elas levam em conta a possibilidade de escolha do consumidor. Nesse caso, a única opção é o próprio consumidor, que já é especialista nisso, escolhe aquele produto melhor e expurga aquele que não está tão bom. É, tem que ficar atento, né? Hora de saber das oportunidades que vêm na nossa agenda para esta semana. Tem curso do Senar em Caldas Novas, fabricação de cachaça agroindustrial do dia 27 até o dia 30 de novembro. Tem 16 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações no Sindicato Rural de Caldas Novas e de Rio Quente. Para esta semana também tem curso do Senar lá em Anápolis, conforto e bem-estar na bovinocultura de leite. Do dia 29 até o dia 30, tem 16 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. Mais cursos no sistema faeg.com.br. E uma comitiva de Goiás participou da Feira Nacional do Camarão. A 15ª edição da FENACAM foi realizada esse ano em Natal, no Rio Grande do Norte. 32 psicultores técnicos da Emater e uma equipe do SEBRAE Goiás participaram da feira. A missão foi organizada pelo SEBRAE e o objetivo é buscar novas tecnologias para melhorar a cadeia produtiva. A gente agradece ao Lázaro Regis e a Nizeret por enviarem esse material para a gente. Muito obrigada, viu? Você está assistindo o AgroRecord? Que bom! Mande uma mensagem aqui para mim. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp 982 22 0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com barra record tv Goiás. Se inscreva! Um dentista e a esposa dele, que é protética, estão tendo sucesso na produção de maçã, pera e ameixa aqui em Goiás. São frutas de climas mais frios que estão se adaptando bem ao calor de Goiás. Eu estive no Pomar, que fica em Pontalina, e mostro tudo para você agora. Um longo período estudando, pesquisando e viajando para tornar realidade o sonho de produzir frutas de clima frio em Goiás. O casal Cláudio e Puliana deixaram a área da saúde para se dedicarem à agricultura. De onde veio essa ideia de produzir tanta fruta diferente do nosso clima? Porque a gente pensa em maçã, a gente imagina maçã lá no sul ou nas regiões mais altas. Sim, na verdade veio assim, veio da necessidade da gente conseguir produzir uma comida diferente, um alimento diferenciado, entendeu, para a nossa região. Porque o pessoal que já tem muita produção de folha, de hortifruti, não tinha nada parecido com isso. E a gente viu que petrolina no Nordeste, que é um clima muito mais quente que o nosso, produz. Então, a gente tentou e, graças a Deus, está conseguindo a produção. Depois de plantada, em pouco tempo, a macieira já começa a produzir. São os primeiros frutos desse pê, não? São os primeiros frutos. Essa aqui foi uma planta que ela foi levada ao solo em dezembro do ano de 2017. E você pode perceber que com 11 meses, ela já está em plena produção. Qual que é o maior desafio que você viu, a maior dificuldade que você encontra aqui para produzir frutas? A maior dificuldade que a gente tem é mão de obra. Não tem a mão de obra especializada para saber podar, saber manejar a planta. Então, a gente tem que sempre aprender esse manejo e estar sempre passando com o pessoal para estar ensinando eles a fazer corretamente, porque não é fácil. Além de produzir três variedades de maçã, o fruticultor também cultiva ameixa e pera. O cuidado é diário, especialmente com a poda da planta e o período da floração. Com floração, que depois vai trazer frutos incríveis. Olha só, gente, isso aqui nós estamos em Goiás. Vou pedir para o João mostrar aqui. Ela está bem escondidinha aqui, olha. Consegue pegar aí, João? Ela está bem escondidinha aqui, mas olha o tamanho dessa pera já. Que variedade é essa, Cláudia? Essa variedade é a Triunfo, pera Triunfo. Vira Triunfo, tem essa daqui e tem essas outras aqui, olha. Que estão super bem, estão com saúde. Até agora, o produtor fez questão de controlar as pragas de forma mais orgânica. A gente, nos três primeiros anos, a gente tentou um cultivo orgânico para preservar o meio ambiente. A gente não conseguiu um sucesso satisfatório, mas não é por isso que a gente está usando muito químico, não. A gente usa muito pouco químico, sempre controlado, para manter as plantas com bom vigor e sem doença. A gente tem um desafio muito grande aqui, que é a questão de fundo. A nossa região, principalmente nesses dias, chove muito e já faz o sol. Chove muito e já faz o sol. Isso é muito favorável à instalação de fundo. Então, é um desafio. Termina de chover, a gente faz aplicação, às vezes chove, entra com aplicação de novo. Tem que estar sempre monitorando. Sempre monitorando. Resultado que já tem clientes esperando para comprar a produção dele. Olha só o resultado do sonho, da perseverança e da dedicação desses produtores aqui. Aqui eles têm três variedades de maçã. Explica para a gente, Cláudio, quem é quem aqui e como é que funciona? Essa é a variedade Eva. É uma variedade mais... Ela é adaptada para o clima quente, mas ela possui uma vantagem que a fruta pode ser refrigerada e durar muito tempo para o comércio. A princesa também, tá? Essas aqui são descendentes da Fuji, tá? E essa aqui é a nossa maior aposta, que é a maçã Julieta, que ela é descendente da gala. Uma maçã muito fresca, muito doce. Assim, é uma verdadeira, um resultado excelente que a gente teve. Dá orgulho de ver essa produção, né? Dá orgulho. Esse pé aqui, especialmente, está carregadinho, né? Sim. Já está no ponto de colheita? Está no ponto de colheita. Aqui vão ser feitas cerca de duas colheitas, né? Porque tem algumas frutas ainda que estão verdes. Na verdade, três, porque ainda tem flor. Se você perceber, aqui a gente ainda tem flor aqui. Ou seja, vai colher as maduras, um pouco de tempo depois colher as verdes, já vem outra carga já. O pessoal já descobriu o que você tem aqui para vender? Quem é que está comprando de você? Aqui a gente tem alguns parceiros locais que compram da gente. O pessoal compra já, comprou a ameixa, está comprando a maçã. O pessoal está muito satisfeito. O cultivo da maçã para o produtor é só o começo. O que era para ser experimental, já produz e vende. Mas os planos são de trabalhar de forma comercial daqui para frente. Foi feito aqui, para o ideal acontecer, cerca de apenas 30%. A gente acredita que tem um potencial enorme ainda, tanto de colheita, tanto de produção. A gente acredita que feito da maneira correta, o potencial é enorme. A árvore conduzida da forma comercial, ela pode produzir cerca de três vezes mais do que essa que você está vendo. A gente vai plantar esse ano cerca de dois hectares de maçã, de caqui e de pedra. Qual foi o investimento que você fez até agora aqui no seu pomar? Ele construiu uma estufa aqui também? Quanto é que você investiu até agora, Claudio? Olha, a gente investiu cerca de 250 mil reais durante todo esse tempo, durante todos esses anos, em pesquisa, em viagem, em muda, tudo isso, todo o tempo que a gente gastou também. Agora que está começando a haver um pouquinho de retorno. Que solo rico que nós temos aqui em Goiás, né? Muito obrigada pela sua companhia e te espero a semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto